O sol, agora será visto de manhã Oito, duas pessoas, mas a merda só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor Você, só você Pra preencher a minha canção Violão, violão e vai só o dó e uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Só você